O que é o Concreto Invocato? 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 Mádico de caminhão, caminhão de lata, puxado no portão, caminhão de lata, puxado no portão. Que saudade do tempo bom, das brincadeiras com o meu irmão. O que é o Concreto Invocato? 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 O Concreto Invocato Invocato? O Concreto Invocato? O Concreto Invocato Invocato? O Concreto Invocato Invocato Invocato? O Concreto Invocato Invocato? O Concreto Invocato Invocato? O Concreto Invocato Invocato? Para morar Protegido do sol e da chuva A natureza lhe dá Toda força e todo dom Sem lhe cobrar Toda força e todo dom Sem lhe cobrar Lê lá, lê lá, lê lá, lê lá Lá, lê lá, lê lá, lê lá Lá, lê lá, lê lá, lê lá 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 Lá, lê lá, lê lá, lê lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. A bandeira de Alagoas tem três cores O vermelho é do coração O azul do céu e do mar E o branco é a pureza Que espalhe e encanta O povo de lá 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 Na ponta da terra Não existe mais Cê vai revalhar Só restou Uma pouca esperança Na beira do carro Sete coqueiros Cobra fumando Pega maço Bar e poeira Praia na barra E o dia A bandeira de Alagoas Tem dois cois O vermelho É do coração Doação Sério? Sério? E o de que ela